Fala galera aqui, Ken! Fala Vagabos Manos com mais um vídeo aqui pra vocês de Fortnite. E bom gurizada, semana passada quando lançou os desafios da semana 1 do passe de batalha, quando você completasse todos aqueles desafios, você ganhava uma nova tela de carregamento, que é essa aí que eu estou mostrando na tela agora. E essa tela tinha um easter egg, né, que mostrava uma recompensa de uma possível nova categoria, né, uma categoria extra aí do passe de batalha que você poderia estar ganhando de graça. E mostrava ela em cima daquela torrezinha na prisão, né. E agora nessa nova semana aqui de desafios, lançou os novos desafios, obviamente, né. E quando você completa todos os desafios dessa semana 2, você desbloqueia outra tela de carregamento, que é essa que eu estou mostrando aí na tela pra vocês, que é uma bem bonita aí, que mostra o ômega, né, todo upado ali, muito louca, né. E essa tela, assim como a da semana passada, também tem um easter egg, mano. Como vocês podem ver atrás do ômega, ali na parede quebrada, parede de tijolo, vocês podem ver bem fraquinho, que tem as seguintes coordenadas. A4, B4, B3 e A3. Está circulado aí, então dá pra ver um pouquinho melhor, né. Então é o seguinte, mano, essa nova categoria de passe de batalha vai estar exatamente nessas coordenadas, entre a posição A4, B4, B3 e A3, como estou mostrando na imagem. Fica exatamente naquele pontinho entre as quatro coordenadas, entre os quatro quadradinhos, tá ligado? Bem no meio, eu estou circulando aí pra vocês bem certinho. Lembrando, gurizada, que quem não tem o passe de batalha, não pode conseguir essa categoria de graça, tá ligado? E você tem que ter completado todas as missões dessa semana 2. Não adianta você que não completou todas as missões, ir lá e tentar achar que você não vai achar. Você precisa fazer todas as missões da semana 2, para estar desbloqueando essa categoria gratuita, beleza? Então é isso aí, mano, esse foi um vídeo rapidinho, avisando aqui uma categoria gratuita só pra quem tem o passe de batalha, pra quem completou todas as missões já da semana 2, né, que lançou tipo hoje, eu não completei ainda, por isso que eu estou tirando a imagem do pessoal do Hatch, né, então vou deixar os créditos aí na descrição, beleza? E sempre lembrando, você tem que fazer todas as missões da semana 2 para estar desbloqueando essa categoria gratuita, beleza? Deixar bem claro aqui, porque eu sei que tem muita gente que vai ficar em dúvida ainda, beleza? Então é isso, galera, aquele abraço, se vê no próximo vídeo, valeu, falows e eu fui!